Vivo na moda baixo, os sorrisos que faço são para esquecer as provações que passo, mas no coração não guardo espaço para rancores e ódios, por isso sigo o meu destino longe dos vossos olhos, não quero pódios nem os gostos do vosso mundo, fiquem com a prata de ouro e de mãos podem ficar com tudo porque Deus dá-me tudo que preciso, saúde e um filho, pouco guito no bolso mas com muito esforço contigo, ser feliz e caminhar com a luz, esquecer as trevas do passado e confiar em Jesus e enfim, a verdade prevalece e a tua maldade controlesse evapora e cai no esquecimento com as vitórias do lance, I'm strong, yeah I'm strong porque ele me fez assim, um pai e um filho, MC, dedicado a um rei Davi, rap tu como eu Golias com um do seu álbum, venci quando um dia a morte enfim me vier buscar sei que venci sei que venci tudo sei que venci tudo quando um dia a morte enfim me vier buscar sei que venci tudo que venci a volta ao mundo pra encontrar meu lar sempre venci tudo o presente equilíbrio-me a cada dia que passa não fales do que passou vivo hoje abraça-me ou afasta-te sem-se energias tão negativas estou farto de brigas e cicatriz imposta por as pernigas afastem-se levem os vossos demônios para outro sítio longe do meu people distante do meu micro tenho derrotas no currículo fruta vossa inveja toda vez que eu caí foi contra vinte ou trinta hienas yeah man o que lá vai lá vai despeio uniforme de samurai escolhi a profissão pai eu não sou foboi de discoteca sou um poeta cowboy solitário como look e look Deus fez de mim um herói herói para o meu filho e como MC raptura o Golias e com muita fé venci com a minha fé venci quando um dia a morte enfim me vier buscar sempre venci tudo ganhei a volta ao mundo pra encontrar meu lar sempre venci tudo ganhei a volta ao meu lar sempre venci tudo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto